Salve, salve, rapaziada! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Bobinho Fute, o seu canal de futebol virtual aqui no YouTube. Eu parei tudo na minha noite de sábado porque eu preciso falar com vocês disso aqui. Os gringos simplesmente deram um jeito de colocar duas Play Styles Plus numa mesma carta. Exatamente do jeito que vocês estão vendo aqui, isso aqui é um print que eles fizeram in-game. Então dá pra vocês verem que dá pra ter dois no mesmo jogador. E antes que alguém diga que é um erro do jogo, isso e aquilo, é só coisa visual, já fizeram um teste também com uma Play Styles Plus que tem ali, que é a Dead Ball, aquela de cobrança de falta, e essa você consegue ver in-game se realmente está sendo ativada. E com esse teste que fizeram, puderam perceber que está rolando sim e está funcionando in-game. E também, antes que alguém diga que isso é um erro, que não deveria acontecer e tudo mais, na verdade isso aqui foi uma malandragem que os gringos tiveram. Faz parte do processo do jogo e por isso que está funcionando. Inclusive, futuramente, a tendência é que a EA Sports coloque duas ou até três Play Styles Plus em algumas cartas. Tudo que a gente está fazendo é antecipar isso aqui. Então se você quiser saber como funciona e o que vocês têm que fazer, é só assistir esse vídeo. Antes de falar disso, eu queria falar rapidamente com vocês sobre o nosso curso de EAFC para você melhorar a sua gameplay, o Mestres do EAFC. O único curso feito em uma parceria entre um criador de conteúdo, que sou eu, e um pro player de FIFA e coach profissional mesmo, o Fleck, que está aqui ao meu lado nessa foto que vocês estão vendo, e vai te ajudar e muito a melhorar a sua gameplay de uma vez por todas. Chega de ficar reclamando do jogo. Está na hora de você aprender a dominar as mecânicas e começar a evoluir. O link está aqui na descrição, vovinhofood.com.br curso. Bora para cima. Então vamos lá, meus irmãos. O primeiro exemplo que nós estamos vendo aqui é o dessa carta do Cancelo. Eu fiz um vídeo, coloquei no Instagram, no TikTok, em todas as redes que eu pude, mas era um vídeo muito curto, então também não tinha como colocar no YouTube. Preferi fazer um mais elaborado aqui para vocês entenderem como funciona, até porque teve muita gente que ainda ficou na dúvida. A base é a seguinte. Vamos lá que eu vou mostrar para vocês outros exemplos que o pessoal fez também e explicar como que eles estão fazendo. Teve um outro cara que fez essa evolução nessa carta aqui do Cancelo, também ficou 93, e para continuar, para ficar ainda melhor, ele colocou essa versão da Foot Champions, que vocês sabem, aquelas cartas vermelhas que nós temos. Então, tipo, ele tem uma carta praticamente única. Só ele vai ter, ele e uma meia dúzia, vai ter esse tipo de carta aqui no jogo. E é bom vocês entenderem como funciona. Agora, o que mais me chocou e que, inclusive, faz parte da capa do vídeo foi esse cara aqui que evoluiu esse Salibar, porque a carta ficou muito boa. 87 de ritmo, 92 de defesa, 93 de físico e duas Play Styles Plus excelentes para zagueiro. Interceptação e acercar. Só faltou ter uma antecipação, aí ia ser genial. Mas com essas duas também já é uma carta absurda. Vamos lá que eu vou mostrar para vocês qual que é o esquema aqui para vocês entenderem como funciona. Bom, lá no Twitter nós temos esse post aqui do Alex Flute, que é um gringo criador de conteúdo de FIFA. Ele foi a minha fonte no primeiro momento, mas ele pegou de outros seguidores dele. Deixa eu até mostrar para vocês quem foi o cara. Foi esse cara aqui, o Trey. Se vocês quiserem ver, esse cara aqui foi o primeiro que fez a evolução do Cancelo, do jeito que vocês estão vendo. Ele fez até um fio explicando, mas eu peguei a fonte mesmo do Alex Flute, que é onde está melhor explicado. Ele diz aqui claramente que você tem que fazer o seguinte. Você tem que fazer uma evolução que dê uma Play Styles Plus como recompensa final, mas você vai fazê-la parcialmente. Ele colocou até como exemplo aqui a Hair Defender Upgrade, que é a defensor raro que nós tínhamos anteriormente, mas ela já expirou. O segundo passo é que você não vai resgatar a última parte da evolução. Você simplesmente vai deixar parado ali. O terceiro passo é que você vai pegar essa carta que você começou, iniciar e completar outra evolução que deu uma Play Styles Plus. Ele deu como exemplo ali a Pepsi Legacy, que é aquela que a gente tinha também. Mudou o nome agora em português na tradução. Não esqueci qual é, mas já vou mostrar para vocês. E aí ele diz ali, você vai esperar, esperar até a primeira evolução expirar e aí completou, expirar, certo? Agora, voltando aqui à forma explicada pela fonte inicial. Ele diz ali, parece que mesmo quando uma evolução expira, você pode continuar resgatando as recompensas. Esse é o ponto-chave do nosso vídeo. É se você fez os desafios, obviamente. Então, eu segurei o resgate dessa segunda parte da evolução de defensor raro para tentar encaixá-lo na Pepsi Legacy. Ou seja, como a Pepsi Legacy tem um limite ali de carta que você pode colocar, ele não podia concluir essa evolução, senão ele não ia poder colocar. Entre os detalhes ali, entre as coisas que a gente sabe que são os limites, são justamente ter uma Play Styles Plus. A maioria das evoluções não deixa que você coloque um jogador que já tenha uma Play Styles Plus. Depois que eu confirmei ele dentro da Pepsi, eu fui e resgatei. Ele colocou aqui. Ou seja, ele colocou na Pepsi Legacy e quando ele colocou, ele conseguiu resgatar. Dá até para a gente ver aqui que o próprio Cancelo dele está em duas evoluções. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Está vendo? O Cancelo dele nessa imagem está em duas evoluções. Então, ele estava fazendo uma, expirou... Olha só. Ele colocou na Pepsi Legacy nessa de cima aqui, aí entrou nessa aqui na segunda, resgatou e aí sim ele continuou a Pepsi Legacy já sem problema nenhum. Ele continuou por dizer aqui que o jogador recebeu o High Defensive Work Rate, ficou com alta para a defesa. Se eu não me engano, o Cancelo é média ou baixa. E ainda a Plus e foi feito 5 barra 5, que é o que dava na evolução anterior. Ou seja, ficou alta, alta, 5 barra 5 e com duas PlayStars Plus. Olha como é que ficou braba essa carta aqui. Essa carta do Cancelo deve ser o melhor lateral direito do jogo, lateral direito, esquerdo, que for do jogo. Ele diz aqui, e não se chateie, porque você vai continuar podendo entrar em partidas com essas cartas e, obviamente, isso está no código. E ele espera que isso apareça no Team of the Year duas PlayStars. Realmente, eu também concordo com ele e eu acho que vai aparecer em breve. Então, agora, rapaziada, eu vou mostrar para vocês no jogo. Eu peguei até uma conta que eu tenho aqui que eu iniciei esses dias. Ou seja, todas as evoluções estão disponíveis aqui. Todas as que estão ativas. Inclusive, aquelas de crack de fundação que eu vou fazer futuramente. Se a gente olhar aqui no jogo, a gente tem que perceber o seguinte. Primeiro ponto importante que muitos não sabem, ali onde está escrito desbloqueia em 6 dias, quer dizer que você tem até 6 dias para colocar essa evolução ativa, para botar algum jogador nessa evolução. depois, o que está ali e expira em 13 dias é o prazo que você tem para concluir todos os objetivos. Então, tenham atenção a isso que muita gente não sabe. Se a gente for reparar, essa mantendo o equilíbrio é uma que desbloqueia em 6 dias. Ou seja, ela se encaixa em uma boa opção para a gente fazer uma segunda evolução. Embora ela tenha requisitos ali muito complicados, complexos, então são difíceis de a gente usar nesse primeiro momento para esse processo. Uma outra é essa aqui, no encalço, que inclusive é a que eles estão usando. se você reparar, tem até ali o cercar que eles colocam como playstyle plus e foi a que eles utilizaram como a segunda. A primeira, eles utilizaram a defensor raro, mas ela já expirou. Até porque, como o processo que vocês viram aqui, ela tem que expirar para você conseguir colocar em outra aqui desse jeito. Nós temos também a mantendo o equilíbrio, que vai manter o equilíbrio que eu já falei anteriormente, deixa eu ver se tem alguma outra aqui que a gente possa ter. A Pepsi Legacy é muito importante, desbloqueia em 8 dias. Embora a playstyle plus dela não seja aquilo que a gente espera. a gente espera coisas mais interessantes para ficar legal, mas é uma possibilidade também. Deixa eu ver se tem outra que dá playstyle plus. Tem essa faro de gol, mas essa aqui seria a mais para atacante. Aqui eu acho que, sem ser paga, eu acho que nenhuma está dando playstyle plus. Tem essa aqui, que dá cobrança de falta. Essa é salto de desenvolvimento, vamos conferir aqui. Salto de desenvolvimento dá aquela playstyle ali de cobrança de falta. Então, pode ser uma opção. você ter uma de cobrança de falta e uma outra, talvez a quick step que a gente tem ali, pé de vento, que tem nessa aqui, seria muito interessante não manter o equilíbrio. O problema é justamente aquele ponto que eu falei ali para vocês, do geral que está aqui em cima de mim, que é muito limitado. Então, a gente tem que encaixar essas duas coisas aqui para funcionar. Eu estava pensando aqui se tinha como a gente fazer um exemplo para eu mostrar para vocês. Eu não vou ter como porque, obviamente, vai ter que jogar tantas partidas e, sinceramente, hoje eu não conseguiria. Mas, para fins de informação, eu trouxe aqui um exemplo. Vamos supor essa aqui, salto de desenvolvimento, que está dando uma playstyle plus de cobrança de falta que vocês estão vendo. É dead ball em inglês. Eu não sei qual é o que a gente está usando. Eu até esqueci qual é o termo que a gente está usando mesmo. Bola parada. Então, era mais fácil que eu imaginava. Vamos supor que eu pegasse aqui, essa aqui, e escolhesse esse jogador aqui, o do Hurley. Estão vendo? Se eu fizesse toda a evolução dele, ele chegaria nessa carta aqui com 88 de rating, 78 de ritmo, mas isso aí não é para fins do que a gente quer. Só para a gente ter uma ideia de como funcionaria a evolução. O que você faria? Você ia fazer todas as evoluções dele, todas as partes da evolução dele, e cumprir tudo. Só que quando chegasse aqui, nesse último nível, você não ia resgatar. Então, a carta que você teria no seu clube é essa aqui, com 83 de rating. Entenderam? Vocês estariam com essa carta aqui no seu clube, mas com isso aqui, completo. Vocês iam cumprir tudo isso aqui. Jogar 4 partidas, vencer 5 partidas, dar 3 assistências com ele, enfim. Ia cumprir tudo isso, mas não ia resgatar a carta 88, porque assim você pode colocá-lo em outra evolução. Aí, quando essa aqui inspirar, essa aqui inspira em 7 dias, ou seja, passou 7 dias, inspirou, você vai chegar aqui e vai colocar ele numa outra. Vamos supor que você queira colocar nessa aqui. Peraí, deixa eu ver que tem uma outra aqui que ele pode entrar. Mantendo o equilíbrio. Você vem aqui, é só você ver, a carta base dele já encaixa aqui. Na verdade, essa aqui, muitas cartas encaixam, muitas conseguem tranquilamente. A carta base dele já encaixa os requisitos que a gente tem ali. Tem que analisar, calma, calma aqui, tudo para ver como é que fica. Mas aí, você vai colocar ele nessa segunda evolução, vai fazer todo o processo, entendeu? E aí, não vai ter problema nenhum você resgatar. Quando a outra expirar, você já vai poder resgatar. Quando ele entrar nessa aqui, você já vai poder resgatar. Então, não vai ter erro nenhum e você vai ter o jogador com duas Play Styles Plus. Esse aqui é um exemplo, eu acredito que com o Dohery funciona, então dá para a gente pensar nessa possibilidade. Bom, meus manos, a ideia é essa aqui. Eu simplesmente quis trazer para vocês um panorama de como isso funciona, como vocês podem fazer, qual que é a ideia por trás disso tudo. Não é nada ilegal ou, sei lá, incerto pelo jogo, algo que seja passível de banda. Obviamente não. Tudo isso aqui faz parte do jogo. Você simplesmente está trabalhando a lógica do jogo a seu favor. É você entender como funciona a mecânica e fazer a seu favor. Você vê que a EA não vai fazer nada quanto a isso. Ela vai deixar rolar. Ela não vai tirar Play Styles Plus de alguém nem nada do tipo, porque não faz sentido. está dentro das regras aqui da evolução. Se for considerado um erro, o erro é da EA. Não é nosso. Mas de uma forma geral, eu vim trazer para vocês como funciona. Eu mesmo vou dar uma estudada boa nisso aqui. Vou ver se eu consigo fazer uma tabelinha para vocês e postar lá na rede das fotos, o Instagram, mostrando cartas que podem receber duas Play Styles Plus. Preciso dar uma estudada para ver como funciona ponto a ponto aqui para não ter problema nenhum. Infelizmente, aquelas que eu mostrei para vocês, tanto do Cancelo como do Salibar, até pela forma que funciona, as principais já estão inspiradas, que é aquela que tinha interceptação, que é a de defensor raro. Mas as outras vocês podem fazer e a tendência é que futuramente aparecendo outras evoluções, a gente consiga encaixar outras cartas aqui. Beleza, meus irmãos? Espero que vocês tenham entendido como funciona. Agradeço a vocês pela presença. Não se esqueçam de seguir o canal, se inscrever aqui e seguir nas outras redes também para acompanhar esse conteúdo. E no mais, é isso aí. Beleza? Tamo junto e bora jogar!